Pessoal, sejam muito bem-vindos à minha louçaria, vocês pediram, e hoje eu vou gravar um tour completinho. Pra você que tá chegando agora, quer conhecer cada detalhe desse espaço aqui da minha casa, que eu amo, é praticamente assim, uma lojinha de louças, já comenta aqui embaixo qual é a sua cor de louça favorita. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, vai, se inscreve, e aí continua assistindo o vídeo, tá? Porque eu quero mostrar todos os detalhes, como eu organizo as minhas louças, algumas coisas que eu aprendi, presentes que eu ganhei, tem muita coisa legal. Eu acho que essa questão de gostar de louça, de xícara, todo mundo sabe que eu coleciono xícaras, já fui muito zoada por conta disso, ganhei já em Amigo Secreto, já mostrei pra vocês, já fiz um pequeno tour de um espaço que eu tenho na cozinha, mostrando um pouco da minha coleção. Eu acho que isso tudo é uma coisa que eu aprendi com as minhas avós, principalmente a minha avó paterna, dona Felicita. Ela tinha muita coisa que ela herdou da minha bisavó, da minha tataravó, e eu sempre achei lindo como ela gostava de usar, e principalmente preparar mesas pra receber a família. Pra ela, naquele momento, eu acho que era o mais importante de todos, e isso eu acabei herdando dela. Com certeza. Lógico que quando eu cheguei em São Paulo, não tinha nada disso aqui que eu tenho hoje. Isso daqui foi acontecendo ao longo da minha vida, conforme o meu trabalho foi crescendo, eu fui prosperando, aí eu pude me dar o luxo de começar a comprar uma série de louças, e até o ponto que eu cheguei assim, de olhar dentro da minha casa e falar, nossa, tem bastante coisa, né? O meu marido falar que eu sou praticamente sócia de uma empresa de cerâmica, de tanta coisa que tem aqui dentro. Esse espaço não foi criado na nossa obra pra ser uma louçaria. Na verdade, aqui era a dispensa da casa, mas o tempo foi passando e a gente foi percebendo que o espaço da cozinha e os armários eram suficientes pra guardar comida, bebida e tudo aquilo que a gente precisaria lá, e aqui sim seria o espaço ideal pra guardar essa verdadeira coleção que eu tenho. Todas as prateleiras são feitas em mármore, toda a estrutura embaixo feita de ferro, exatamente pra suportar peso. Quando eu fiz esse espaço, eu fiz pensando assim, bom, vou estocar coisas em casa, a família é grande, vem todo mundo pra cá, preciso de lugar pra guardar. Mas a verdade é que pra dispensa foi um exagero, agora pra isso aqui, pra louçaria foi perfeito. Comecei a organizar, no começo era bem bagunçadinho, tá? Eu própria às vezes não me encontrava aqui. Aí eu tive uma amiga minha, uma organizer, que veio pra cá e me ensinou uma série de coisas e me mostrou formas de deixar tudo mais bonito, harmônico e organizado. A primeira coisa que eu aprendi, organizar tudo por estilo e por cor. Então assim, se você começar a olhar cada cantinho, por exemplo, aqui é a louça branca. Foi a primeira louça que eu comprei aqui na Casa de Tu, foi essa daqui, gente. Dessa marca Mikasa, eu sempre achei muito chique. Ela é toda feita com esses pequenos quadradinhos. Ela tem um toque bem moderno. Infelizmente, algumas peças eu já acabei perdendo ao longo da vida, não se fabrica mais esse modelo aqui. Tem xícaras de chá, bule. Por exemplo, aqui ó, eram dois potinhos de açúcar. Um potinho já quebrou a tampa, o outro tá aqui. Mas eu não vou jogar fora, aproveito e utilizo pra outras coisas. Aí, aqui embaixo, os amarelos com estampa de limão siciliano. Aí vem a louça amarela mais forte com textura. Isso daqui foi algo que eu comecei a fazer também, que eu via em loja. O pessoal usando essas pequenas proteções entre um prato e outro, principalmente quando você tem pilhas muito grandes. Pra não fazer o quê? Ter o risco de rachaduras ou quebrar algum prato aqui do meio. Conforme você vai empilhando, o peso é muito grande, corre esse risco. E isso daqui, ó, ajuda a proteger. Não risca o prato ou a cerâmica e te dá mais segurança. Aí tudo é organizado por estilos, cores e também necessidades. Exemplo. Aqui eu tenho as louças azuis. Essa daqui, gente, comprei vários potinhos desse. Nossa, eu vim com tanta louça da Turquia. Ele é barro. Ó, deixa eu mostrar aqui perto do microfone. Ele é feito de barro. E é um tipo de pintura de vidro que vem em cima. A borda é metal, é alumínio. E o mesmo acabamento aqui na parte de baixo. Tenho esse aqui, ó, que é menorzinho. Aqui embaixo dá pra perceber. Ó, tá vendo aqui, ó, é barro. Dá pra ver a cor, né? Barro todo pintadinho. Tenho esse menorzinho. E tenho este médio. Eu uso pra uma série de coisas. Tanto pra servir pratos individuais. Quando eu gravo aqui pro canal, eu gosto de colocar os ingredientes aqui dentro. E gosto de compor cores também. Outra coisa que eu trouxe de fora foram esses potinhos aqui. Gente, eu tenho um monte de potinhos. Eu sou a louca do potinho. E cada um deles é diferente, ó. Tá vendo? São todos pintados à mão. Eu sou apaixonada por essas peças. Eu gosto de cores porque eu acho que traz vida pra mesa. Traz vida pra casa. Como a minha casa é tudo muito branco, eu consigo brincar com as cores no momento das louças. Do lado de cá, a gente tem outras louças mais antigas também. É uma coleção toda que eu comprei feita em folhas. Aqui são plantas aquáticas. Tanto no porta-bolo, quanto nos bols, nos pratos. Olha que legal o prato. Eu adoro esse prato, gente. Olha aqui. É todo um trabalho de folhas. Do lado de cá, estampado de branco e azul. Azul. Aí aqui já começam as estampas mais coloridas. Caindo pro verde. Vem chegando no verde. E as estampas, ainda de limão, mas tudo mais verdinho. Então assim, tudo fica mais harmônico e mais charmoso. Ah, isso aqui também foi outra coisa que eu trouxe da Turquia. Isso aqui, gente, é o copinho. É a xícara de café do café turco. Ele vem assim, ó. Desse jeito, com esse pires. Mais altinho. É tão bonitinho. Eu não uso ele com café aqui na minha casa. Eu já usei pra servir aperitivo. Quando eu quis fazer finger foods, que são aqueles pratinhos individuais pequenininhos que os restaurantes chiques fazem pra fazer porções pequenas. E eu achei muito legal o tamanho pra poder fazer isso. Ele é bem pesado. Essa base aqui de vidro, ó. É bem pesada. E aqui em cima é uma pintura feita toda em metal e feita à mão. E lá, diferente daqui, eles não tomam... Eles não tem aquela asinha aqui do lado pra poder segurar aquele apoio na lateral. Eles tomam o café assim, ó. Segurando desse jeito. Eu amo comida japonesa, gente. Sou apaixonada. Meu marido também e o meu filho também. Eu sempre quis ter alguma coisa em casa pra isso. Eu não preparo culinária japonesa. Adoraria, mas eu acho que eu não tenho essa aptidão. Mas tenho bons amigos e também gosto de delivery. Então, pra isso, eu tenho algumas louças aqui em cima. Essa daqui não é louça oriental. Na verdade, essa aqui é bem brasileira, ó. Eu não sei se vocês já viram isso, mas antigamente se colocava manteiga aqui, água e guardava-se desse jeito. Quando ia servir, põe de ponta cabeça assim pra servir a manteiga. É uma manteiga diferente. Essa aqui eu ganhei de presente. Achei bem legal. Eu nunca usei. Ela tá aqui mais como forma decorativa. Eu já usei na minha cozinha como decoração. Mas eu nunca usei com essa finalidade. Até porque a manteiga eu gosto de colocar na minha geladeira. Tem uma louça que faz pouco tempo que chegou aqui em casa que eu sou alucinada. Olha que lindo que é isso daqui, gente. Olha esse bule. Esse bule eu usei uma vez até agora. Eu acho ele muito, muito chique. É uma coleção que se chama Dubai. Eu acho que tem tudo a ver com esse nome mesmo, porque é muito sofisticado. Tem o dourado, tem o ouro. Ao mesmo tempo, toda essa parte que parece metal lá tão batido que é algo que a gente vê em algumas obras antigas daquela região. Olha a xícara. Olha que coisa mais linda. Olha o acabamento. É muito lindo. É muito, muito, muito lindo. Ela tem xícara de chá, a xícara de café, pratos e bols. Tudo aqui bem organizadinho. Eu gosto muito do metalizado nas louças. No ano retrasado, teve uma mesa de Natal que eu montei com esses pratos aqui. Olha que legal. São pratos. Parece que o vidro foi todo quebrado e colado de novo. Tanto que o acabamento aqui das bordas é totalmente irregular e tem o acabamento também em metal dourado. Esse aqui é um prato de sobremesa menorzinho, mas ele também tem um prato raso grande. Gente, todas as minhas formas e assadeiras. Eu amo cozinhar e eu tenho assadeira para todas as situações. Deixa eu ajoelhar aqui, vai ficar mais fácil. Por exemplo, eu tenho forno a lenha aqui em casa. A minha sogra me ajudou a encontrar uma forma grande para colocar um pernil de 14 quilos, bem pesado, inteirinho, no meu forno a lenha que suportasse temperatura, peso e é o único lugar que eu utilizo. Olha o tamanho dessa forma. Ela é muito grande e pesado tudo isso junto. Só que ela tem 60 centímetros. Aí, como eu não sou a única que mexe aqui nessa parte, outra coisa que eu aprendi com a nossa organizer foi etiquetar os espaços para que quem fosse me ajudar a guardar e organizar encontrasse de forma mais fácil. Às vezes acontece de uma coisa ou outra sair do seu lugar. Então, a gente sabe que tudo aqui é assadeira e, para o lado de cá, são as formas. Formas de fundo removível, com textura, formas para bolos de todos os tamanhos. Olha isso. Esse é um bolo tamanho normal que todo mundo costuma fazer. Aí, quando a família se reúne, a gente faz um bolo um pouquinho maior. Mas aí teve um dia que eu quis fazer algo ainda maior. Isso aqui foi por causa de um pudim. Eu comprei essa forma. Aqui, nesta forma, cabem oito receitas de pudim. Quem é dona de casa, quem cozinha, sabe do que eu estou falando. É leite condensado que não termina mais. São horas de forno para conseguir assar tudo. Se vocês quiserem uma hora dessas, eu faço um pudim aqui, ou um bolo. Escolham. Coloquem aqui nos comentários e mostram o tamanho disso aqui. Gente, é muito grande. Só preciso terminar... Eita! Ai! Desculpa, velho. Não para de gravar, não. Olha, isso aqui é economia de energia, tá? A gente sentou aqui no chão e apagou a luz. Esse é um espaço da casa que não tem interruptor. Tem o quê? É um sensor de presença. Ele tem um tempo de 15 minutos. Então, significa que eu estou há 15 minutos falando aqui sem parar. E quando tudo para, não tem mais movimento, ela apaga sozinha. Por que eu fiz isso? Quantas vezes as pessoas entram num lugar, pegam alguma coisa, saem e esquecem de apagar a luz? Então, já pensei nisso aqui lá atrás, sabendo dos hábitos da família? Aqui não tem esse problema. Saiu, fechou a porta, esqueceu a luz acesa? Ah, não tem problema não. Apaga sozinho. Mas vamos voltar aqui à forma. Olha a diferença de tamanho. Deixa eu botar aqui do bumbum, ó. Olha a diferença. Deixa eu botar aqui no chão. Presta atenção. Aqui de cima. Dá para ver? É muito diferente. Eu tenho algumas formas que eu trouxe na época que eu morava fora do Brasil. Ainda mori em Nova York muito tempo. E lá eu era uma das poucas meninas que cozinhava para a galera. Então, assim, por exemplo, aqui eu tenho assadeiras de biscoito que eu trouxe de fora, ó. Isso aqui são três assadeiras que me acompanham há muitos anos. Essas panelas aqui, panela de ferro, gente, elas são pesadas. Mas isso daqui é coisa que, para mim, é fundamental ter em casa. Por conta da culinária gaúcha, de coisas que me relembram a infância. E algumas coisas que eu quero fazer para vocês, por exemplo, arroz carreteiro, a nossa galinhada, que eu ainda não mostrei para vocês. A minha irmã, Fernanda, faz muito bem galinhada. Tem um vídeo antigo que a gente tentou gravar um cozinhando em família juntas, mas eu não consegui mostrar a receita direito. Então, vou ter que gravar com vocês. E vocês veem que tudo aqui tem pequenininho, mas também tem grande. Essa panela que já apareceu nas redes sociais é panela de alterofilista. Pelo amor de Deus, estou suando já. Essa panela eu trouxe da minha cidade. Acho que a tampa deve ter uns 4, 5 quilos. Só a tampa, sem contar no resto. É aqui que eu faço o molho de tomate para poder, assim, durar o mês todo. Essa panela eu uso para fazer a galinhada. Essa panela eu uso para tudo. Eu amo. Você deve estar percebendo que ela está brilhosa, assim, por dentro, ó. Todas as nossas panelas de ferro fundido, depois de lavadas e secas, que eu seco elas no fogo, eu passo o óleo de cozinha dentro para não deixar criar ferrugem. Isso aí eu aprendi também em casa com a minha mãe e com a minha avózinha. Vamos voltar essa bichona aqui para cima. Eita! E aí, como o povo aqui, a gente faz muita festa. Esse ano nós fizemos o aniversário do Hoje em Dia com uma feijoada. Tem caldeirão aqui embaixo. Olha só aqui as panelas. Eu faço muita coisa, recebo muita gente em casa. E galera, então, tem que ter panela grande, tem que ter panela bacana para poder receber todo mundo. E para vocês entenderem o tanto que eu gosto de louça e gosto dessas coisas, nesse último Dia das Mães, por favor, não riam. Não riam de mim, tá? Mas sabe o que eu pedi de presente para o meu marido? E ele me deu? Panelas. Eu julgo que eu pedi panelas. Porque eu queria panelas brancas. É que essa marca é muito legal, muito top. E aí, quando ele falou assim, mas amor, você quer panela? Eu falei, aham, para comer com as coisas novinhas. Porque eu reformei a cozinha, está tudo novinho. Fogão, tem coifa, tem forno novo. Eu preciso de panelas, principalmente panelas para o meu fogão novo de indução. Que as que eu tenho não funcionam lá. Então, pedi panela de presente para o Dia das Mães. Gente, fiquei com calor de tanto levantar a panela. Chegou um momento que eu percebi que faltava prateleira para guardar os negócios todos. Criei outros nichos aqui dentro. Olha só que legal. Isso daqui, gente, deixa eu tirar para mostrar para vocês. Você compra em vários tipos de loja, de apetrechos, de casa. Isso daqui custa barato. Não é caro. Para usar dentro do armário. Para pendurar xícara. Olha que legal. Você coloca, prende na prateleira. Não precisa ser de pedra como a minha aqui. Na prateleira é de madeira mesmo. Para pendurar xícara. Aí, depois aqui, para criar nichos e espaço. Uma outra prateleira entre os pratos. Porque quando a pilha é muito grande, é ruim de você ficar tirando tudo. E os modelos, às vezes, são diferentes. Então, dessa forma, eu tenho tanto prato de cima quanto de baixo. Consigo tirar com facilidade. Isso está do lado de cá, aqui para o fundo. E a mesma coisa aqui, ó. Ao invés de eu colocar essa travessinha aqui, ó. Essa bandejinha toda trabalhada, arrendada, em cima de outra. E correr o risco de quebrar. Vem aqui embaixo, com segurança. E fica bem bonitinho. Uma coisa que eu também achei interessante, ó. Potinhos pequenos. Está vendo aqui? É uma caixa plástica. E todos os potinhos menores, que poderiam cair com facilidade aqui na prateleira. Foram colocados aqui dentro. A mesma coisa aqui, ó. Porta tempero. Tudo bonitinho aqui. Para ficar protegido. E vira quase uma gavetinha. Aqui em cima, ó. São todas boleiras e petisqueiras. Eu faço todas as decorações de festa de aniversário aqui de casa. Com todas as nossas coisas. São todas peças minhas. Eu não uso uma única vez. Eu uso diversas vezes. Por isso que vale a pena. Como eu recebo muita gente, vale a pena ter. Ao longo da vida, a gente vai ganhando presentes, como cestas. Eu não jogo nenhuma fora. As mais bacanas estão aqui em cima. As que eu mais gosto de usar. Para botar fruta. Arranjos com flores. Enfim, uso para uma série de coisas. Venho guardando tudo aqui em cima. Essa champanheira gigante aqui, gente. Eu ganho do Bunny Balastro. Olha que chique. O Cake Boss. Quando ele participou de um Família Record, ele me tirou. Eu fui amiga secreta dele. Ganhei um monte de coisa legal. Essa champanheira gigantona, assim. Veio cheio de apetrechos de cozinha americanos. Que eu achei o máximo da linha dele. Do que o próprio Cake Boss do Bunny. E tá aqui. Já participou de muitas festas. Tem outras champanheiras aqui dentro também. Lá em cima, boleiras. Isso aqui é uma coisa legal. Essas aqui são boleiras de acrílico. Aí tem essa outra aqui, que a base é de inox. A tampa também é de acrílico. Formas de pizza. Essa aqui é uma bandeja que algum bife esqueceu aqui em casa. Isso acontece, às vezes, de ficar com um copo. Alguma coisa que o povo esquece. Quem não guarda um pote, gente? Eu adoro um pote. Um pote de vidro. Mas os potes de vidro aqui em casa, eles têm limite. Só podem o que cabe aqui nesse espacinho. Quer dizer, nesse espação, na verdade, né? Porque se deixar, todo mundo guarda um pote de vidro aqui. Eu guardo. A Maria, que é minha cozinheira, guarda. O Alê guarda. Minha sogra também traz. A minha mãe, quando chega em casa, traz. Ela vê um pote. Ai, que bonitinho. Vamos guardar. Guarda aqui também. Já chegou a ponto que isso aqui tá assim, tipo potes empilhados. Eu falei, não, chega. Não dá. Deixa eu ver. Vamos fazer uma coisa? Tem tanta coisa pra mostrar aqui. Tem mais um monte e tanto de coisa pra lá. Tem caixa. Tem umas louças do lado de casa. Louças vermelhas. Louças de Natal, que eu ainda nem... Não cheguei nessa parte ainda. Tem um outro negócio grandão aqui, que é um moedor. Bem... Juro, é muito roots. Mas é muito legal. E eu uso muito. Que eu quero mostrar pra vocês. Se eu continuar gravando aqui hoje, esse vídeo vai ficar com uma hora e vocês não vão dar conta. Então, se vocês quiserem ver mais da minha louçaria, quiserem conhecer outras xícaras que eu tenho aqui, outras louças bem diferentes, eu tenho um cortador de frios, eu tenho um lado de cá, tem gavetas aqui pra poder abrir, conto o que tem aqui dentro e dentro de umas outras caixinhas pro lado de cá, é só pedir que eu mostre pra vocês. Tá bom? E se tu for legal, né? Ai, gente, eu sou louca por louça. Eu adoro isso daqui. Se deixasse, eu teria mais uma louçaria do lado de lá. Já pensei em transformar um dos quartos aqui de casa em louçaria, mas a Elie falou que nem pensar. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem ver mais, é só pedir. Beijo grande, se inscreve no canal, deixe um like, por favor, e te espero no próximo. Tchau! 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 Tchau!